E respondendo aqui uma pergunta do Alexandre Azevedo, o Alexandre perguntou aqui, borracha, quais são os seus itens top 5 de videogame, claro, e o seu número 1 de mega e outros né, então ele quer saber quais são os top 5, tem muitos, no universo do videogame existem vários e vários acessórios diferenciados no rolê né, e eu peguei gosto de uns anos pra cá, né, eu e a cadeira, né cadeira, porque assim, é muito item curioso e as vezes você acaba comprando alguma coisa pra completar e não porque você quer, né, agora eu cheguei a fazer o Sega Megazord, que é um clipe incrível meu, que eu mostro uma união de tudo que dá pra colocar em cima de um Mega Drive né, e é bem legal esse clipe, recomendo demais você assistir. Itens diferenciados no rolê, um dos primeiros itens diferenciados no rolê que eu vi, que eu falei assim, o Mega ficou diferente, foi o Mega Disk Interceptor, que é um adaptador pra você colocar disquete. Um outro item que eu tô prometendo pra mim mesmo, que eu vou fazer um review dele, e eu tenho dois itens, e um eu consegui quebrar porque caiu no chão, é o Mega Modem do Mega Drive, e o outro tá lacrado e eu não quero abrir, mano, então é complicado. O Mega Modem do Mega Drive, ele dá aquele visual diferenciado no Mega Drive, inclusive eu até falei dele no vídeo, é, o Mega Drive de 10 mil reais, né, que eu mostrei como que o Mega Drive fica tão caro se você ajuntar um monte de acessório raro em cima dele, né. Um outro item que eu acho muito foda é a telinha LCD do Playstation 1, que é uma telinha LCD diferenciada, é uma telinha bem bonita, é um item bem popular, bem básico, eu tenho a do Playstation 2 e a do Playstation 3, existe a do Playstation 4 e 5, né, mas essas telinhas elas são um item de luxo, acabou ficando muito caro, houve um período que essas telinhas eram lixo, eram descartadas, e hoje elas são como se fosse um item soberano daquele videogame, né, tipo um bagulho que custava 100 conto, ninguém queria, hoje tá mil reais, tá 1.500 reais o pessoal tá brigando pra ter, sabe, e não é um item que é tudo isso, tá, é um item simples, mas o pessoal tá se matando pra ter isso, né, e é um item que muitas das vezes, cara, é aquilo que eu falo, mano, a pessoa tem que gostar do colecionismo pra ela sair comprando, porque senão ela se frustra, e tipo, eu já tenho e eu vejo que não é tudo isso, mas, né, quem não tem, tem que viver essa experiência que eu vivi, né, pra falar, poxa, é mesmo, não é tudo isso aí não, mas tudo bem, né, um outro item que eu tenho, é o que eu gosto, é o controle que tem uma telinha LCD do Playstation 2, você pensou que era esse aqui que tá passando aqui no rodapé, não é esse aqui não, pai, confia, é, o controle com telinha LCD do Playstation 2 é um controle também diferenciado no rolê, que eu pago muito pau pra esse controle, é, outros ítens da minha coleção, eu tenho um item que eu sou doido pra conseguir um funcionando, eu já peguei três, hoje eu tenho um, e esse um tá quebrado, e todos que eu peguei tá quebrado, é o taco de golfe do Mega Drive, e não existe nenhum vídeo na internet mostrando como esse taco realmente funciona, sabe, é muita frustração pra mim, mas eu ainda vou conseguir esse item funcionando, né, e é um item bem exótico, é um item bem diferenciado, é, que vale muito a pena, né, peço pra você que é novo aqui no canal, se inscrever, deixar o seu like, porque isso vai me ajudar demais, mas dá essa força mesmo, se possível compartilha com algum amigo seu, tem algum item de videogame que você gosta muito, qual que é o seu top 5 itens, é, raros, itens que você mais gosta de videogame, põe pra mim no comentário, que eu quero saber a sua opinião, e o, mais uma vez, é o Mega Disc Interceptor, que esse item, como eu já disse em outros vídeos, né, é o item que mais chamou a minha atenção, é o item que eu mais gosto, é um dos itens que eu valorizo bastante, foi um item que me tirou de um momento que eu tava muito na bad, e deu uma alavancada na minha coleção, então essa é a minha opinião aí, é, sobre alguns itens que eu mais gosto na minha coleção, e os borrachas tão ficando até emocionados quando eu falo isso, mano, é, caralho, põe pra mim qual que é o seu top 5 itens, acessórios que você mais gosta, que você tem na sua coleção, ou até mesmo aqueles que você quer comprar, beleza? É nóis galera, tamo junto! Eu vou mandando um salve para todos os membros nível 1, 2 e 3, confira se o seu nome está na tela, um salve especial para os apoiadores com o Pix dessa semana, bom, essa semana ninguém ajudou ainda, mas você pode ser o primeiro, veja os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela, não se esqueça de se inscrever e compartilhar, muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! e que Deus dê saúde a todos!